Olá, pessoal! Como estão vocês hoje? Olá, pessoal! Como estão vocês? Isso mesmo, gente. Então, a gente está antecipando a nossa live favorita, que é inglês com música, que acontece toda sexta, para hoje, porque na sexta-feira é feriado. Então, a gente está até vestida caráter aqui para fazer uma comemoração de Natal com vocês antecipada. Então, a nossa música hoje vai ser All I Want For Christmas Is You. E o nome da cantora é a Mariah Carey. Então, sempre lembrando, eu vou falar as partes mais importantes, a Luciana vai repetir como aluna e vocês repetem daí para poder assimilar o vocabulário, tá bom? Gente, é muito importante repetir em voz alta. Para aprender qualquer idioma, a gente precisa produzir o som. Não adianta só entender mentalmente, ah, tá bom, não. Tem que falar em voz alta. Então, a Mariah vai explicar, eu vou repetir em voz alta e vocês daí repetam em voz alta também. E depois vocês podem curtir a música no Telegram. Bom, então, vamos lá. Tá bom, nós só vamos curtir a música antes aqui, né? É isso mesmo. Então, gente, a gente tem que colocar no YouTube. Colocou? Ok. Colocaram aqui? Yes. Ok. Aqui, gente, então, a primeira palavra é Christmas, que quer dizer Natal, e eu coloquei aqui a pronúncia, tá vendo? O T é mudo. Então, a gente fala Christmas. 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 Então, a gente não pronuncia o T. Apesar de ser Christ, né? A origem da palavra de Cristo, a gente fala Christmas. Christmas. Isso. E eu acho que vocês já viram a abreviação com X-mas. É a abreviação de Christmas. E aí, eu fui pesquisar por que era esse X. Porque X é a letra inicial do nome de Cristo em grego. Então, tem aqui aquela música famosa do John Lennon, né? Merry Christmas, com X-M-A-S. Então, se vocês verem escrito assim, é a abreviação de Christmas, que é Natal. Ok. Então, qual que é a origem desse nome? Esse nome vem do inglês arcaico, que é Christmas, que é Missa ou Festival de Cristo. Que a primeira celebração foi em Roma, no século IV. Então, Christmas é um festival que eles tinham em homenagem a Cristo, porque ninguém sabe ao certo a data de nascimento. Então, no dia 25 de dezembro, a gente comemora, celebra a vida de Cristo, né? O nascimento de Cristo, mas não o aniversário em si, né? Ok. E quando você fala, I wish you a Merry Christmas, então, Merry quer dizer alegre. É o nosso Feliz Natal. Feliz Natal, exatamente. Então, como é que você vai desejar um Feliz Natal pra alguém em inglês? I wish you, eu te desejo, a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Tá? Então, vocês podem escrever no cartãozinho, I wish you a Merry Christmas. Ok? E aí, vem a origem do nome Santa Claus. Santa Claus é o Papai Noel. Noel é Natal em francês. Então, pra nós, a origem é Pé Noel, que é Papai Noel. E em inglês é Santa Claus. Santa Claus. Que vem do São Nicolau. Que é o Sinterklaas, que é o São Nicolau irlandês. Ele era um bispo e ele era patrão das crianças. É como a gente tem aqui o Cosme e o Damião, que são os santos que protegem as crianças. Então, na Europa, era o Sinterklaas. E ficou Santa Claus. Ok. Então, Santa Claus é o São Nicolau. Ok? Que é o Papai Noel. Então, agora a gente vai ver a letra da música. Eu vou ler a frase, explicar. E aí, a Luciana vai repetir e vocês reperem daí. Pra na hora de cantar, ficar tudo lindo. Ok. So, I don't want a lot for Christmas. I don't want a lot for Christmas. Então, eu não quero muito nesse Natal. There is just one thing I need. O que você quer de Natal? Se você pudesse escolher. Eu queria vacina, gente. Ah, eu também. Pra acabar com esse tormento. Eu também. So, what I need is the vaccine for... Against coronavirus. It's true. There is just one thing I need. There is just one thing I need. Então, só tem uma coisa que eu quero. Que eu preciso. I don't care about the presents. I don't care about the presents. Então, eu não me importo com presentes. Eu me importo. Underneath the Christmas tree. Underneath the Christmas tree. Debaixo da árvore de Natal. I just want you for my own. Então, eu só quero você pra mim. I just want you on my own. For? For my own. I just want you for my own. Make my wish come true. Make my wish come true. Então, faço com que o meu desejo se realize, né? Come true, Elisar. All I want for Christmas is you. All I want for Christmas is you. Então, tudo que eu quero de Natal é você. I don't want a lot for Christmas. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. There is just one thing I need. Então, tem só uma coisa que eu preciso. And I don't care about the presents. And I don't care about the presents. E bota com os presentes. Underneath the Christmas tree. Underneath the Christmas tree. Né? Debaixo da árvore de Natal. I don't need to hang my stocking. Stocking é essa meia de Natal. Ok? Então, stocking é essa meia grande que a gente põe na lareira. So, I don't need to hang my stocking. I don't need to hang my stocking. Então, eu não preciso pendurar a minha meia. There upon the fireplace. Então, fireplace é a lareira. Tá vendo? E as crianças colocam, né? As meias na lareira. Pro papai Noel colocar doces ali. So, there upon the fireplace. There upon the fireplace. Lá na minha lareira. Santa Claus won't make me happy. Santa Claus won't make me happy. O papai Noel não vai me fazer feliz. With a toy on Christmas day. Então, com um brinquedo no dia do Natal. Né? Então, um presente não adianta pra ela, né? With a toy on Christmas day. I just want you for my own. I just want you for my own. Eu só quero você pra mim. More than you could ever know. More than you could ever know. Mais do que você possa imaginar. Make my wish come true. Make my wish come true. É fácil com que o meu desejo se realize. All I want for Christmas is you. All I want for Christmas is you. Então, oh baby. Oh baby. Então, baby é meu bem e meu amor, né? Então, I won't ask for much this Christmas. I won't ask for much this Christmas. Eu não vou pedir muito nesse Natal. I won't even wish for snow. I don't even wish for snow. Então, eu não vou nem querer neve. É porque é engraçado, porque a gente às vezes tem uma impressão que o inverno é muito difícil, muito pesado. Mas as pessoas que moram no frio, elas adoram a mudança da estação. Então, eles esperam a neve com muita ansiedade. Então, é uma coisa legal. Eles comemoram a primeira caída de neve, né? Então, ela fala... Eles tem até que eles falam de White Christmas, que é o Natal com neve. E muitas vezes começa a nevar em janeiro, meados de janeiro. E eles ficam torcendo para ter um White Christmas. Então, I won't even wish for snow. Então, eu não vou nem querer neve. I just want to keep on waiting. Eu só vou ficar esperando. Underneath the mistletoe. Underneath the mistletoe. Peace, people. Mistletoe é uma planta que eles fazem aquelas guirlandas. Sabe? Então, é uma planta que chama em português visco. Mas aqui a gente não tem muito, né? Que é uma coisa mais do hemisfério norte. Então, a pronúncia é mistletoe. Mistletoe. So, underneath the mistletoe. Underneath the mistletoe. E tem uma tradição que quando você faz a guirlanda, e se você faz alguma promessa debaixo da guirlanda, um desejo, ela se realiza. Oh, yeah. Então, ela nem vai querer, tá vendo? I just want to keep on waiting. Ela vai continuar esperando. Underneath the mistletoe, debaixo do visco, né? Mistletoe. Então, para o desejo se realizar. I won't make a list and send it. I won't make a list and send it. Não vou fazer uma lista, né? Então, eu não vou fazer uma lista e mandar. To the North Pole for St. Nick. To the North Pole for St. Nick. Para o Polo Norte com o São Nicolau. Então, é Santa Claus ou St. Nick? St. Nick. Então, St. Nick é o Papai Noel, né? Ok. I won't even stay up late. I won't even stay up late. Agora, eu não vou ficar acordada até tarde. To hear those magic reindeer click. Reindeer é a henna. E o click é o balançar do sininho. Sininho. Então, as renas tem um sininho no pescoço. Ok. Então, I won't stay up late. Eu não vou ficar acordada para escutar o click mágico das renas. Para ouvir os sininhos mágicos das renas. Ok. Because I just want you here tonight. Because I just want you here tonight. Eu só quero você aqui essa noite. Holding on to me so tight. Holding on to me so tight. E abraçando bem a verdade. What more can I do? What more can I do? Que mais eu posso fazer? Oh baby, all I want for Christmas is you. Oh baby, all I want for Christmas is you. All the lights are shining. All the lights are shining. Então, as luzes estão brilhando. So brightly everywhere. So brightly everywhere. Então, as decorações de Natal, né? Os Estados Unidos são maravilhosas, né? Toda a cidade fica toda iluminada. Aqui a gente tem muitos lugares assim também, né? Então, estão brilhantes por todos os lugares. Ok. And the sound of children's. And the sound of children's. Aqui, children's é o apóstolo Fiesse. Laughter fills the air. Então, a risada das crianças está pelo ar. É este o ar. Ok. Laughter fills the air. Então, a pronúncia aqui, gente, é S-G-H com som de F. Laughter. And everyone is singing. And everyone is singing. Está todo mundo cantando. I hear those sleigh bells ringing. I hear those sleigh bells ringing. Então, sleigh é o trenó. Bell é o sino. Então, eu escuto aqueles cintos dos trenós tocarem. Ok. Santa, won't you bring me? Santa, won't you bring me? Então, você pode falar Santa Claus ou só Santa? Santa, Papai Noel. Então, Papai Noel não vai me trazer? O único que eu realmente preciso? So, won't you please bring my baby to me quickly? Won't you please bring my baby to me quickly? Por favor, traga o meu amor rápido. Ok. Oh, I don't want a lot for Christmas. Oh, I don't want a lot for Christmas. Não quero muito para o Natal. So, this is all I'm asking for. So, what I'm asking for. So, what I'm asking for. I just want to see my baby. I just want to see my baby standing right outside my door. Standing right outside my door. Parado lá na minha porta. So, all I just want you for my own. I just want you for my own. More than I could ever, than you could ever know. More than you could ever know. So, make my wish come true. Make my wish come true. Faça o meu desejo de se revisar, o meu pedido. All I want for Christmas is you. All I want for Christmas is you. E de novo, repete. All I want for Christmas is you, oh baby. Ok. Ok, gente. Então, agora nós vamos cantar essa música linda. Em homenagem a vocês pelo Natal. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. É só um minutinho, gente, que a gente tá organizando o bolo. Vamos lá, agora é a hora de cantar em voz alta também pra produzir os sons e treinar o inglês. Tá bom. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents. Underneath the Christmas tree. I just want you on my own. More than you could ever know. Vamos lá. Amém. 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 Ai, adorei a música. Espero que vocês tenham gostado da música. Eu adorei. E isso aqui é nosso desejo de um Feliz Natal para todos. Gente, eu tenho uma excelente notícia. Finalmente, o link para o nosso workshop, a jornada de inglês, saiu. O link para você fazer a inscrição. O nosso workshop é 100% online e gratuito. São três aulas que a gente preparou com muito carinho para ensinar o passo a passo para chegar à fluência em inglês em 2021. Então, o link já está na bio. É só você ir lá, colocar seu nome e seu e-mail e garantir a sua participação. A gente vai ficar... Vai ser o nosso presente de Natal ter você lá no workshop com a gente. Isso mesmo. Então, nós desejamos a todos um Merry Christmas e esperamos que a gente volte na segunda-feira, né? Alegres, com todos os presentes. Tô sentindo algumas indiretas aqui nesta live. Não, é assim. Quando você fica mais velho, você é o Santa Claus. É verdade. Então, igual a fase que você dá. Do you get presents or are you Santa Claus? I am Santa Claus. É verdade. Isso mesmo. Então, gente. Merry Christmas. Gente, Merry Christmas. Um Natal super abençoado. Vocês podem colocar essa música e cantar que vocês celebrem com muita paz e harmonia com as famílias de vocês. O possível, né? Isso mesmo. Ok. Bye, bye. See you on Monday. Bye. 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 Bye.